Eu encontrei a alma quando não quis mais procurar O meu amor, o quanto levou, foi pro merecer Antes do mês eu já não sei e até quem me vê Lendo jornal na fila do pão sabe que eu te encontrei Ninguém dirá que é tarde demais, que é tão diferente assim O nosso amor, a gente é que sabe pequena Vai, vai, me diz o que eu sofoco O que eu te mostro a alguém a fim de te acompanhar E se o caso for irá pra eu Levo essa casa numa sacola Eu encontrei a alma, quis duvidar Tanto clichê, deve não ser Você me falou pra eu não me preocupar Ter fé e ter coragem e amor E só quem te vê Eu penso em trocar a minha TV De um jeito de te levar Pra qualquer lugar que você queira E ir onde o vento for Se pra nós dois sair de casa já é Se aventurar Me diz o que eu sossego O que eu te mostro a alguém A fim de te acompanhar E se o tempo for te levar Eu sigo essa hora E pego carona Pra te acompanhar E se o tempo for te levar E se o tempo for te levar E se o tempo for te levar E se o tempo for te levar